E agora vamos falar de esporte. Olá Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem Vinícius, e você? Tudo jóia, tem o Daniel falando com a gente aqui no comentário esportivo. Daniel, o Vasco da Gama é considerado o melhor time da atualidade, que história é essa Daniel? Verdade Vinícius, o Vasco da Gama, melhor brasileiro colocado no ranking, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol divulgou um ranking de clubes de abril e o clube brasileiro mais bem colocado é o Vasco da Gama, que aparece em décimo colocado, duas posições na frente do Santos. Olha o Daniel, foi pego de surpresa nessa, viu? Uma surpresa, o que não é surpresa é o Barça em primeiro, Justiça Feita, melhor clube da atualidade, inclusive que tem mais aparições em primeiro colocado em todos os tempos, Barça, Justiça Feita, depois seguido de Real Madrid, também incontestável, e aí vem a Universidade do Chile, que já era uma controvérsia, o Barça de Munique faz boa campanha, aparece em quarto e o Top 5 fecha com o Atlético de Madrid. O Vasco melhor colocado brasileiro em décimo, com o Santos em décimo segundo. Fala em Santos, você falou em Santos, Daniel, e o Neymar? O que está acontecendo com o Neymar? O Neymar, o Neymar na rodada passada do Paulista, todo mundo viu o que ele fez com São Paulo, né? Um show, né? O Neymar está jogando muita bola e agora os zagueiros, todos os clubes estão preocupados, logicamente, em como parar esse cara que está jogando tanta bola assim, e Domingão está em ação de novo contra o Guarani pela final do Paulista, né? Primeiro jogo que vai ser no Morumbi. Exatamente, no Morumbi, olha, eu se fosse um zagueiro eu estaria muito preocupado, eu acho que os zagueiros do Guarani não vão dormir de sábado para domingo não, né? Se eu fosse zagueiro, o cara ia estar com aquele frio na barriga que não ia ser fácil, né? Porque parar o Neymar, eu acho que, olha, jogo duro. Jogo duro, né? E agora mudando de estado, vamos falar um pouco de Minas, os clubes de Minas. O Galo ontem acabou perdendo por Goiás por 2x1, ficou de fora das quartas da Copa do Brasil. O Cuca reclamou bastante, lamentou, aliás, a derrota, porque o 2x0 levaria para os pênaltis, né? Só que o Galo tomou aos 40 do segundo tempo, tomou um gol e acabou ficando fora pelo gol marcado fora que tomou, né? Olha, agora o Galo foi pênalti surpresa, o técnico Cuca muito experiente, já foi técnico do São Paulo, inclusive, né? E agora também uma outra novidade, uma outra estatística, é o Goiás, que pega aí a ponte preta e a primeira partida foi 1x0, foi isso, Daniel? Isso, foi 1x0 para a ponte, aliás, o Goiás vai pegar o vencedor de São Paulo e ponte, ponte com vantagem de 1x0, domingo o São Paulo perdeu, né? E agora vai jogar no Morumbi para tentar reverter isso aí. Falar em reverter, Daniel, como é que fica a situação do Kaká no Real Madrid? Que eu estava acompanhando os noticiários espanhóis, e o Kaká realmente vai deixar o Real Madrid? Pois é, o Jornal Marca, que é o mais conceituado da Espanha, de esportes, publicou uma enquete. Na enquete estava lá, Kaká, na próxima temporada, dentro ou fora do time? Ele e o Argentino Higuaín, e a enquete deu 60% para o Kaká fora. Assim, a torcida já não está apoiando tanto ele, né? E também está um clima um pouco chato, por quê? Porque depois da derrota na Champions, o Kaká e o Higuaín se reuniram com o Leonardo, do Paris Saint-Germain, que é o manda-chuva lá agora, e parece que eles estão negociando aí, e o Mourinho não gostou nada disso, já estava insatisfeito com o Kaká, agora isso pode piorar, mais a torcida contra também. Então, eu acho que a era Kaká no Real Madrid, que não chegou nem perto do que ele fez no Milan, né? Futebol, então pode estar se encerrando. Ora, tem muita coisa em jogo, né, Daniel? Questão dos milhões, né? Também, né? Também, o Kaká, apesar dos pesares, é um cara que tem um passe bem valorizado no mercado ainda. Somando o passe dele com o do Higuaín, chega a quase 70 milhões de euros, encaixa para o Real Madrid, se negociar esses dois craques. Olha, é muita grana, não dá nem para imaginar essa grana, né, Daniel? É, essa grana aqui no Brasil, para um clube ia fazer uma boa brincadeira, né? Falar em brincadeira, Daniel, como é que ficou a situação do Paris Saint-Germain? O Paris Saint-Germain está doidinho atrás do Kaká, né? Teve essa reunião junto com o Leonardo e o Paris Saint-Germain está com um vestidor forte da Arábia, né? Assim como aconteceu com o Chelsea, com o Manchester City, eles estão com um vestidor pesado lá e tem a bala na agulha para trazer o Kaká. Agora vai ver o Kaká, se ele realmente topa ir para a França, uma experiência nova. O Leonardo é um cara mega inteligente que sabe negociar bem. Pode ser que dê certo essa negociação. Tá aí, então, Kaká, vamos aguardar, né, Daniel, nos bastidores aí da bola, né, para saber se realmente o Kaká vai deixar o clube do Real Madrid. Daniel, obrigado pela sua participação aqui no nosso jornal, né, no nosso Mundo News. Mas antes, Daniel, eu queria que você comentasse para a gente a questão do Ricardinho, né, falar em um pouco de vôlei. Como é que ficou a situação do Ricardinho? Ele vai mesmo disputar a Liga Mundial aí dos clubes de vôlei? Verdade, Sabatinho. O Ricardinho está há cinco anos fora da seleção brasileira de vôlei, né, ele participou de várias conquistas junto com o Bernardinho, com essa geração vitoriosíssima, com o Giba, com outros carros do Dante, e agora, depois das Olimpíadas de 2008, eles tiveram aquele atrito que ninguém sabe até hoje que é no seu direito, Ricardinho ficou fora e agora está voltando, fez as pazes com o Bernardinho e vai disputar a Liga Mundial e, logicamente, deve estar dentro das Olimpíadas também. Vamos torcer, né, Daniel? Vamos torcer. Ah, e uma quentinha de última hora aí para vocês. Zé Roberto fechou com o Grêmio, acabou de fechar com o Grêmio, novo camisa 10, Lucha trouxe junto, o Santos deu uma titubeada, Lucha foi lá e fechou. Tá jóia. Daniel, obrigado pela sua participação aqui no Mundi News. Eu que agradeço. Um ótimo final de semana e vamos aí torcer, né, ficar ligados aí na tela, porque esse final de semana promete, né, gols, tomara que o Neymar desencante, tomara que o nosso futebol brilhe cada vez mais, né, Daniel? Isso aí. Bom fim de semana a todos. Obrigado, Daniel, pela sua participação aqui no nosso jornal Mundi News. E você que está aí conectado, quiser participar do nosso jornal, entre em contato com a gente através do site www.tvmundi.com.br ou ligue para nós no telefone 2283-4247. O Mundi News fica por aqui. Bom final de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho